O povo tá na merda e eu quero tirar o povo da merda que ele ficou. O povo tá na merda e eu quero tirar o povo da merda e eu quero tirar o povo da merda. O povo tá na merda e eu quero tirar o povo da merda e eu quero tirar o povo da merda. O povo tá na merda e eu quero tirar o povo da merda e eu quero tirar o povo da merda. A merda e eu quero tirar o povo da merda.